Foi ao julgamento Adentrei sorrindo o tribunal do mundo E advoguei minha própria causa Valei cinco horas sem dar uma pausa E ganhei de novo meu querido amor Sou feliz com ela, ó sociedade Do quadro que faço, não te admires Moramos na ponta de um arco-íris No mundo de cores que a vida nos deu A felicidade é nossa madrinha Cantamos, vencemos batalhas ferozes Deitamos por terra os nossos algozes E a lei divina nos há de solver Dormir envolvido nos braços amados Tornar-se criança, brincar de chorar É uma das formas mais lindas de amar O grande presente que a sorte nos traz Aqui em meus versos eu rendo homenagem A fidelidade, pureza e charme Da deusa menina que veio tornar-me O grande monarca do reino da paz O grande monarca do reino da paz O grande monarca do reino da paz O grande monarca do reino da paz